Eu cheguei à conclusão, grosseira, mas é uma conclusão. Cara, a população não está comprando nada hoje no supermercado da esquerda. Ela vai e entra com o carrinho vazio e sai com o carrinho vazio. Não bota nada no carrinho. Essa que é a grande verdade. Isso não é só no Brasil, não. A esquerda pode ter lá o melhor profissional, seja de marketing, de comunicação. O problema é que a população não está interessada em comprar na quitanda da esquerda. Essa é a grande questão da esquerda do mundo. E, por via de consequência, por derivação, muita gente acha que essa crise é da própria democracia. Tem um texto que eu trabalho, do Timothy Snyder, que é mais ou menos isso. Porque isso não justifica que as pessoas entrem no supermercado da direita e enchem o carrinho de Trump ou de Bolsonaro. Não, elas não estão fazendo isso também. Esse é o grande buzilho dos políticos. Porra, o que é que a sociedade hoje está comprando? No seu supermercado, realmente não está comprando os produtos Bolsonaro, mas tem outras prateleiras que eles compram vendendo produtos assemelhados, um pouco mais baratos, quem sabe? Um genérico mais palatável. Há questões genéricas. Na esquerda, não. Na esquerda não existe mais isso. Não tem os genéricos, não tem alternativa. Porque a esquerda nossa é muito limitada, a esquerda brasileira ficou parada no Lula. Isso acontece sempre, não é isso? Quer dizer, quando você tem nomes muito prevalentes, o Lula é o passado. Lula não é o futuro. Lula é o ABC de 1978, 79. E quando você tem um ovo só nessa sexta, você sabe que agora me lembrou? O que aconteceu com o PDT depois do Brizola, que tinha o mesmo tipo de condução? Acabou. Não dá para comparar, porque o PT vem numa trajetória completamente diferente. Ocupou três vezes a presidência da República, mas essa coisa do líder único, do o insubstituível, que se choca com a realidade da vida. O caso particular do Lula é pior, porque nós já estamos, desde 78, são quase 50 anos de idade, 45 anos atrás, quando foi a greve de 1979 no ABC, não é isso? As questões de esquerda eram fáceis, era a luta patrões contra empregados, era o direito dos trabalhistas. Não, era a questão da democracia. É, a ditadura contra a democracia. É, o empresariado era engajado nisso. Você tinha a Fiesp com discursos, aquele Ed, aquela... Gente, as organizações, eu não gosto de chamar de entidade, porque entidade é uma coisa que baixa, assim, né? Mas, tipo, o AB, a BI, né? É, todo mundo discutiu o assunto, havia uma discussão sobre o assunto. Hoje não existe. Hoje é outra questão. A questão de esquerda é da inclusão dos cidadãos como um todo, é da questão... Mas, né, as pessoas não estão... Não estão, mas é essa a questão. Não estão compradas. 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 Legenda Adriana Zanotto